Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tem um versículo na Bíblia, Romanos 15, versículo 4, que diz assim que tudo que está escrito nas escrituras, na Bíblia, foi escrito para nosso ensino e a nossa história de hoje é justamente sobre a Bíblia e a Thalita vai nos ajudar nessa história, porque a Thalita está muito entusiasmada muito empolgada com a Bíblia nova que ela ganhou A Thalita já ouviu muitas histórias da Bíblia, mas ela quer conhecer outras histórias aliás, ela quer rever todas as histórias da Bíblia, quer relembrar dos personagens e ela está ali mexendo com a Bíblia dela e sabe qual a primeira coisa que ela descobriu? Quando ela começou a mexer lá nas primeiras páginas, ela viu ali a lista de vários livros que tem na Bíblia e ela descobriu que a Bíblia está dividida em duas partes tem uma parte, a primeira parte, que é chamada de Antigo Testamento e uma segunda parte que é chamada de Novo Testamento Ah, ela foi logo contando, curiosa como ela é e ela descobriu que o Antigo Testamento tem 39 livros ela foi contando lá desde Gênesis, Zênesis, do Levítico e ela viu que tem 39 livros depois ela contou do Novo Testamento, da segunda parte e ela viu que tem 27 livros no Novo Testamento Ah, e a Thalita, como é menina boa de matemática, logo fez as contas e ela viu que a Bíblia tem 66 livros Quanto livro, não? É bastante, né? E ela já queria ler todos eles Será que eu vou conseguir ler todos esses livros? Ai, quando que eu vou terminar de ler? E ela ficou tão animada que ela falou assim Já sei o que eu vou fazer Eu vou conversar com a professora da Escola Dominical pra ela me ajudar, me dizer como é que eu posso ler a Bíblia E aí, quando chegou no domingo a Thalita, lá na classe da Escola Dominical já foi perguntando professora, ela, os amigos, todo mundo conversando e ela falou da Bíblia dela, que ela queria ler e estava empolgada porque ela descobriu que tem um monte de livro E aí a professora já foi explicando É isso mesmo, Thalita E foi contando pra todas as crianças A Bíblia é uma grande biblioteca porque são vários livros que formam a Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento E aí a professora disse assim Thalita, calma, vai devagar, vai com calma Não precisa ficar afobada de querer ler tudo de uma vez Vai lendo aos poucos pra que você também entenda os ensinamentos que as histórias têm E assim, lá na Escola Dominical todo domingo, a Thalita ficava já curiosa pra saber das histórias que a professora ia contar E em casa, ela também lá sentava e pegava a Bíblia e ia lendo as histórias E ela foi, já abriu lá em Gênesis E ela viu que é no livro de Gênesis primeiro livro da Bíblia que fala sobre a criação do mundo quando Deus criou todas as coisas Lá no livro de Gênesis ela também descobriu que começa a formação do povo de Deus Depois ela chegou no livro de Êxodo e ela viu a história do povo junto com Moisés e ela viu aquela passagem de quando o mar se abriu Ai, ela ficou tão curiosa Ela ficou pensando Se eu estivesse lá, como é que seria? Será que eu ia pôr a mão na água? Será que eu ia ver os peixes? E ela toda curiosa Na Escola Dominical a professora também lembrou a Thalita que além dos livros, das histórias tem o livro dos profetas como Ezequiel que também traziam mensagens para o povo de Deus Aí a professora lembrou também que o Novo Testamento fala muito sobre as histórias de Jesus e dos seus discípulos que além das histórias de Jesus também tem a história da igreja dos apóstolos quando pregavam nas casas e as cartas que Paulo escrevia Pedro escrevia, João escreviam para as igrejas Então a Bíblia é formada por todos esses livros de história dos profetas tem o livro de salmos que são cânticos os livros que contam a história de Jesus da igreja até chegar no último livro da Bíblia Você lembra qual que é? O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse de João um livro que traz uma mensagem muito especial para a igreja uma mensagem de esperança quando fala do novo céu e da nova terra um livro que traz uma mensagem para o povo que está esperando a volta de Jesus e assim a Thalita foi lendo a sua Bíblia em casa na escola dominical ouvindo as histórias e ela não perdia a oportunidade de quando estava com os seus amigos contar as histórias falar o que ela tinha aprendido relembrar dos personagens a todos os aventureiros a Thalita e seus amigos todos eles amam muito a Bíblia são histórias muito legais que ensinam a amar a Deus e que ensinam sobre o amor e o cuidado de Deus conosco e você, já leu a Bíblia hoje? corre lá! tchau, tchau!